Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre o Leonardo da Vinci. É, o Leonardo da Vinci. Vou apresentar para vocês a história do Leonardo da Vinci. Eu vou explicar sobre o Leonardo da Vinci, quem foi o Leonardo da Vinci, essa grande personalidade da história que foi muito importante para nós, para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e das artes. Que viveu no período do realismo, do realismo não, do período do renascimento. Isso, renascimento. É o que estava fugindo da memória. Viveu no período do renascimento. Renascimento é que toda essa cultura clássica dos antigos, da antiguidade clássica, do povo lá da Grécia e da Roma Antiga, da cultura clássica daqueles povos antigos, que se trouxe de volta, e a valorização da razão, a valorização da ciência, da razão. Então, isso aí. O iluminismo também veio com outro movimento, que trouxe a importância da ciência, valorizava a ciência, a verdade, o conhecimento da verdade, a ciência. E isso aí era o iluminismo, né? O renascimento é a mesma coisa. O renascimento é mais abrangente, né? Ele é mais global, mais abrangente. Além de ele ter a preocupação com o conhecimento da verdade, com a ciência, também ele se expandiu para a área das artes também, né? Não ficou somente restrito à ciência, mas também o renascimento. O renascimento não ficou restrito somente à ciência, a valorização da ciência. Mas também foi para o lado da arte, né? Foi para o campo da arte também. Então, os campos da ciência e da arte estão presentes no renascimento. No renascimento. Então, o renascimento também tem... Tem que incluir também no renascimento a arte e a ciência estão incluídas no renascimento. Então, e é isso aí. Então, tem outros artistas também, mas nesse eu vou focar principalmente... Vou contar um pouco da história da vida do Leonardo da Vinci. A sua produção artística e profissional, né? Que era profissional das artes e da ciência. Então, eu sou produção artística, cultural, produção artística e profissional. E trazer várias outras informações sobre o Leonardo da Vinci para vocês conhecerem. Então, se inscreve no meu canal, compartilhe, deixe a pena de vocês. E veja outros vídeos que eu trouxe de mãos aqui também. Então, vamos lá. O Leonardo da Vinci, ele nasceu, ele vivia no período do renascimento. O renascimento é exatamente isso. O renascimento é a volta da cultura clássica. Aquela cultura antiga, aquelas artes, aquelas produções artísticas daquele período histórico da antiguidade. Voltou no período do renascimento. O renascimento resgatou, trouxe de volta toda aquela cultura dos gregos antigos, dos romanos antigos. Toda aquela cultura daquele povo antigo, da antiguidade clássica, da Grécia antiga e da Roma antiga também. Trouxe aquela cultura de volta, aquelas produções artísticas. E não somente a arte, o renascimento não trouxe somente a arte da antiguidade clássica de volta. Não trouxe somente a arte da antiguidade clássica, mas trouxe também a ciência. A ciência que estava sendo valorizada também no renascimento, no período do renascimento. Por isso que alguns historiadores, estudiosos, consideram o Leonardo da Vinci como o grande representante do renascimento. Já outros consideram ele como apenas um dos representantes do renascimento. Porque, além dele, teve vários. Teve o Michelangelo, que era um pintor, era um escultor, era um escultor e pintor, e viveu no mesmo período. Era contemporâneo, é o Michelangelo. Ou outro chama de Miguel Angelo, mas é Michelangelo. Ele viveu no tempo do renascimento. Tem até uma história interessante. O Michelangelo estava pintando a Capela Sistina lá no Vaticano. E o teto da Capela Sistina. E tem aquela imagem lá do Adão, a criação de Adão, que tem Deus tocando no dedo de Adão. E é aquela cena bem clássica, que tem o Adão com o dedo e Deus tocando no dedo do Adão. Mostra a criação. É uma pintura que mostra sobre aquele momento da criação do homem, a criação de Adão. Quando Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina, o Papa da época chegou para observar, ver como está a pintura. Ele alertou, pediu para que o Papa se afastasse um pouco, porque poderia acontecer um acidente. E quase aconteceu, porque estava pintando, caiu algumas gotas de tinta em cima da cabeça do Papa. Foi um momento histórico bem interessante. Mas nada aconteceu com ele, quase que uma lata de tinta caía em cima dele. Mas não aconteceu nada. Foi apenas, vamos dizer assim, uma coincidência. Foi apenas um momento de distração. Do pintor também, que estava pintando. E também do Papa também. Mas não aconteceu nada. Bom, e voltando para o Leonardo, ele foi importante porque ele foi, além de cientista, era estudioso das ciências, além de cientista, também era artista, renascentista. Ele nasceu em Florença, na Itália. Então ele é florentino, ele nasceu na Florença, estudou na Florentina. O professor dele, que também era de Florença, estudou com ele, era pintor também. Então ele aprendeu com esse professor ali em Florença. E a pintar os quadros, assim. Ele nasceu na Florença, passou a maior parte da vida dele em Florença, na Itália. E produzindo as suas obras artísticas, né? Esses quadros muito conhecidos. Então as obras artísticas, as pinturas de Leonardo da Vinci mais conhecidas, são aquela Mona Lisa, que tem um sorriso enigmático. A Mona Lisa. E além da Mona Lisa, tem a Santa Ceia, né? Que tem Jesus, nós mostramos aquele momento da Bíblia, né? Aquele momento da Santa Ceia, que tem os apóstolos do lado deles. Aquele momento histórico importante da Santa Ceia. Que Jesus reparte o pão e o vinho. Então esse quadro da Santa Ceia retrata aquele momento. Mas tem um outro quadro, também que considera-se de Leonardo da Vinci, que tem a imagem de Jesus segurando uma esfera, um globo, uma esfera. Uma bola, né? Como se fosse uma bola de cristal. Mas é segurando uma bola na mão. E ele olhando para frente, né? Ele não tá olhando para a bola, tá olhando para a frente. A bola tem o formato do planeta, né? Na verdade, se eu não me engano, era isso mesmo. É um formato do planeta Terra. Ou não. Eu não tô lembrando muito bem. Mas eu sei que era uma bola de cristal. É uma bola. É, ele segura uma bola. É uma esfera, na verdade. Ele segura uma esfera. E olhando para frente, né? O Jesus no quadro. E tem os traços, os mesmos traços da mão da Lisa e de Jesus e da Santa Ceia. Então, muitos estudiosos acreditam que esse quadro seja do Leonardo da Vinci. O nome do quadro é O Salvador do Mundo, né? Vocês podem pesquisar e encontrar aí. Digita no Google aí. Pesquisa aí. O Salvador é o Salvador do Mundo, né? O Leonardo da Vinci. Então, ele tem essa esfera na mão dele, ele segurando. Então, muitos acreditam que esse quadro seja dele, que vale milhões, né? Os quadros de Leonardo da Vinci valem milhões, milhões. É muito famoso. É um pintor muito famoso. Assim como o pintor surrealista Dali, Salvador Dali. Aquele espanhol, pintor surrealista. Assim como também o Picasso, também, né? É um outro pintor também famoso, conhecido. Tem o Portinari aqui no Brasil, né? Portinari de Cavalcante. Enfim, muitos pintores, pintores conhecidos, famosos. Então, ele está no nível desses grandes pintores, né? De grandes pintores, assim, famosos no mundo. Bom, o Leonardo da Vinci é conhecido. Ele é bastante conhecido por ser um grande pintor, um grande artista plástico, um grande pintor, um grande escultor, né? Ele produzia esculturas também, escultor, pintor, escultor, desenhista, né? Ele fazia vários desenhos. Então, mas pouca gente, poucas pessoas sabem que Leonardo da Vinci, além de ser um grande artista, também ele era um grande cientista. Porque foi encontrado um caderno, né? Uns papéis em que tem anotações dele sobre ciências, várias áreas das ciências. Então, o Leonardo da Vinci estudava sobre biologia, né? Biologia estuda a vida, né? O Leonardo da Vinci estudava sobre biologia. E nos ramos da biologia, ele estudou sobre a botânica, que é o estudo das plantas, né? O estudo das flores, das plantas. E a zoologia estuda os animais, né? O Leonardo da Vinci estudava sobre os animais. Ou a anatomia, que é o corpo humano. Então, o Leonardo da Vinci estudava sobre o corpo humano. Dizem que ele até observava o corpo humano, assim, de uma pessoa que já é falecida, já é morta, né? Ele observava o corpo, analisava, tal, e fazia as análises e fazia anotações, observando o corpo, né? Então, porque ele estava estudando o corpo humano. Então, ele via os braços, ele via as pernas, e aí ia fazer anotação. O corpo humano, ele é formado por dois braços, duas pernas, dois olhos, um nariz, uma boca, é mais ou menos isso, né? E estudando, né? E fazia anotação, fazia as anotações e estudava o corpo humano. E observava. Então, essas anotações, ele observava a natureza, observava uma planta, e ao observar essa planta, ele fazia anotação. Então, a planta é formada por raiz, caula, folha, flor e fruto, né? Aí fazia anotação. Um animal, uma ave, uma ave é formada por bico, por pena, e tal, ele fazia anotação. Então, o animal, o mamífero. O mamífero é formado por pelos, por... Eles têm dois pés, bípedes, né? Um animal que tem dois pés bípedes, um animal que tem quatro pés é quadrúpedes, um cavalo é quadrúpedes. E aí ia fazer sempre as anotações, as anotações, e aí estudando sobre tudo no universo, sobre tudo na vida. Então, ele estudava sobre o estudo da ciência, a biologia, o estudo da vida. Então, ele estudava, fazia esse estudo da biologia, estudo da vida, estudo das plantas. Ele estudava as plantas, estudava os animais, estudava as pessoas, o corpo humano, como é o corpo formado, o corpo humano, a fisiologia, né? Não só na anatomia, que a anatomia estuda a estrutura física do corpo, né? A pele, o osso, a pele, os ossos, a estrutura básica do corpo, né? A anatomia. E a fisiologia é o funcionamento dos órgãos do corpo. Então, estudava também a fisiologia, a área da fisiologia. Os órgãos do sistema digestivo, né? Como o estômago, os órgãos do sistema circulatório, como o coração, os órgãos do sistema respiratório, como o pulmão. E ele estudava os órgãos do corpo e a relação entre os órgãos dentro do corpo humano. Então, ele era um grande cientista, estudava sobre física, né? Fenômenos da natureza, o vento, sei lá, vários fenômenos da natureza, né? A chuva, e aí estudava tudo sobre ele. Observava a natureza e estudava a natureza, a física, né? Os fenômenos físicos da natureza, estudava sobre a física. E a química também, que é a estrutura base na matéria, os átomos, né? Também estudava química e... Então, ele estudava sobre a fisiologia, fisionomia, fisionomia também, né? Sobre o rosto, né? Da pessoa, para ele criar a Mona Lisa, ele teve um estudo fisionômico, né? Sobre como é o rosto de uma mulher. Então, ele vai desenhar um homem, o rosto de um homem, ou pintar um quadro com a imagem de um rosto de um homem, ele tinha que ter conhecimento de fisionomia. Como é o rosto de um homem, que é o rosto de um homem, diferente de um rosto de uma mulher. E ele fazia esses estudos fisionômicos do rosto também. Ele estudava sobre tudo, né? Então, ele era um grande estudioso, né? É por isso que estudou um grande gênio, né? Ele estudava bastante. Então, para ele se tornar um grande gênio, tem que estudar antes, né? Então, estudar primeiro, ter conhecimento, para depois apresentar esse conhecimento e tal. Até debater, conversar com outras pessoas que têm conhecimentos na área também. Então, é isso, né? Estudar é muito importante. É muito bom porque desenvolve nossa mente, nosso cérebro. A gente se desenvolve ao estudar. A gente desenvolve o nosso cérebro. E o nosso cérebro, como diz Einstein, uma mente evoluída, uma mente que avançou um passo, uma mente que cresceu, ela não volta ao seu tamanho original. Ela não volta atrás, porque cresceu, está se expandindo. Então, não volta atrás. O conhecimento que você tem hoje, não é o mesmo conhecimento de alguns anos atrás, né? Porque, hoje em dia, você é adulto, o conhecimento que você tem não é o mesmo conhecimento de quando eu já sei a criança. Então, você, cada tempo que passa, você vai aprendendo. E vai falar, poxa, isso é assim. Ah, eu não sabia. Eu não sabia que isso é assim. Agora eu estou sabendo. Então, aí, uma coisa, um conhecimento puxa o outro, né? Uma coisa puxa a outra. Então, o conhecimento de uma biologia, de estudo de uma biologia, puxa o conhecimento da geografia, por exemplo. E o conhecimento da história, puxa o conhecimento da língua. E por aí vai, né? Então, ele tinha vários conhecimentos. Conhecimentos também. Ele estudava. Além de estudar sobre a biologia, estudava também sobre as artes, né? Que ele tinha que ter o conhecimento das artes para produzir as obras artísticas, né? Estudava sobre as artes. Muitas vezes, o conhecimento da fisiologia, né? O conhecimento do corpo humano, né? O conhecimento do corpo humano que ele tinha ajudou na produção das suas obras artísticas, né? Para, por exemplo, desenhar um quadro e um rosto de um homem. Ou desenhar um quadro, desenhar um quadro ou pintar um quadro com o rosto de uma mulher também. O rosto de um homem e de uma mulher. Então, ele tinha esse conhecimento, né? Da anatomia para, vamos dizer assim, os quadros dele são muito bonitos, são muito bonitos porque ele tinha esse conhecimento do corpo humano, da anatomia, né? Da fisionomia, do rosto. Então, ele tinha esses conhecimentos, né? Então, esses conhecimentos ajudaram bastante nas suas produções artísticas. E também tecnológica, né? Da engenhosidade, né? Era um grande engenho, né? Da engenhosidade. Ele produzia máquinas também. Então, vou falar já já sobre essas produções, essas invenções do Leonardo da Vinci, né? Essas invenções. Então, ele estudava biologia. Estudava também sobre a geografia. A geografia, os continentes, os países, os continentes, o mundo, como é formado, né? Sobre as rochas, né? As rochas, as camadas da terra, né? A crosta terrestre, o subsolo, o solo, o subsolo. Então, o estudo da geologia. Ele tinha os conhecimentos geológicos, o estudo da geologia, né? Tinha um conhecimento também geográfico, né? Da geografia, né? Do norte, sul, leste, o leste, né? As oriental, o mundo dividido em oriental, ocidental, mistério norte, mistério sul e tal, os continentes. Ele tinha conhecimento geográfico, da geografia, das várias regiões do mundo. De conhecimentos astronômicos, né? Das estrelas, dos planetas, do céu. Conhecimentos astronômicos também. Conhecimentos, além da geologia, da geografia, da astronomia. Ele tinha conhecimento de várias... São muitos conhecimentos. Em todos os campos da ciência que você imaginar, ele estudou. Ele, na 9 da 20, estudou. Então, arquiteto também era arquiteto, fazia, desenhava arquitetura. Muitos a consideram como atualmente um grande arquiteto. Nós conhecemos atualmente. é aquele que ajudou na construção de Brasília, Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyer, que morreu com mais de 100 anos. Oscar Niemeyer. Então, ele... Nossa, o Oscar Niemeyer é um grande arquiteto. Sim, o Oscar Niemeyer é um grande arquiteto, né? Os desenhos do Oscar Niemeyer se tornaram o projeto do desenho, o projeto, o plano dele, o planejamento, o plano dele do Oscar Niemeyer. Os desenhos planejados, né? As construções planejadas para Oscar Niemeyer, os desenhos do papel foram colocados em prática, né? O plano foi colocado em prática. O planejamento, né? Dos... Das construções, né? Dos prédios, né? São os prédios públicos. De órgãos públicos, né? Então, tem alguns privados também, mas a maioria dos órgãos públicos. Os prédios... Oscar Niemeyer desenhou, planejou e foi executado, foi colocado em prática. Em vida mesmo ele viu as construções deles, o Congresso Nacional lá em Brasília, a catedral, né? Aquela forma assim, né? De uma coroa assim, pra cima, né? Então, assim, o Congresso tem uma forma côncava e convexa, assim. Então, são formas geométricas, né? Formas geométricas. E o Leonardo da Vinci, ele também foi um arquiteto. Ele desenhou, né? Prédios também, desenhou. Assim como Oscar Niemeyer, foi um arquiteto também. Foi arquiteto. Foi engenheiro também, engenheiro. Ele fazia estudos de engenharia. Então, estudava engenharia, fazia estudos de engenharia. E aí foi um engenheiro também. Ele falou, vou fazer, vou colocar um objeto aqui, vou fazer uma ligação de uma coisa com a outra. Então, esse prédio aqui, vou melhorar aqui pra poder tornar ele mais seguro. Então, eu costuraria coisas, colocar na... Costuraria coisas para ajudar na segurança dos prédios, né? Então, ele é um engenheiro também, né? No funcionamento das coisas. Então, tinha um estudo de engenharia também. Então, e também o estudo de... Máquinas, né? Então, eu estudava as máquinas. Então, às vezes tinha máquinas simples, como a alavanca, que é uma máquina simples. E aí, ele colocou... A partir do estudo das máquinas simples, ele foi aprimorando, foi desenvolvendo as máquinas mais complexas. Então, foi desenhando. Então, foi encontrado desenhos... Desenhos sobre estudos do corpo humano, da anatomia, da fisiologia, da anatomia, do corpo humano, do funcionamento do corpo humano. Foi encontrado desenhos, desenhos feitos por ele. Desenhos que mostravam o corpo humano, tal, a estrutura do corpo humano. Desenhos sobre as plantas, a estrutura das plantas. Desenhos dos animais, sobre a estrutura dos animais. Então, desenhos sobre a terra, né? Sobre a geologia da terra, da geografia, da geologia. E também os desenhos de planos arquitetônicos, desenhos de projetos, projetos de construção de casas, de prédios, e também desenhos de projetos, desenhos de projetos de construção de máquinas. Então, uma das máquinas conhecidas é a máquina voadora, né? Na época, ele chamava máquina voadora. Mas tinha um desenho que ele fez de uma máquina parecida com o helicóptero de hoje. Então, naquela época, que ele já estava prevendo o que iria ser criado no futuro, o helicóptero. Então, tem nesses desenhos dele, tem o desenho do helicóptero, tem o desenho do avião também. As pessoas olhavam assim, não entendiam nada, né? Eu achava que sim, uma coisa, apenas um desenho comum, simples assim. As pessoas da época não compreendiam, não entendiam. Mas, na verdade, ele estava desenhando máquinas, invenções, estava desenhando máquinas que iriam ser construídas futuramente, no futuro, né? No futuro mais adiante, mais na frente. Então, os desenhos que ele fez das máquinas, na verdade, são planos, planejamento de construção dessas máquinas que realmente foram construídas no futuro, né? Então, não chegou a ver, né? Algumas pequenas máquinas que ele desenhou que ele conseguiu ver. Mas essas grandes máquinas, como o avião, o tanque de guerra e outros, foram construídas, foram colocadas em prática, executadas, colocadas em práticas no futuro, que foram realizadas no futuro, mas que estavam planejados. Ele planejou e, muito tempo depois, esse plano dele, esse planejamento dele, foi colocado em prática por outras pessoas. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele desenhou o avião, ele projetou o avião, ele desenhou o avião, ele fez o plano do avião, fez o planejamento do avião. Então, ele havia desenhado uma máquina voadora que hoje nós conhecemos como avião, que é o avião. Então, o Leonardo da Vinci já desenhou o avião, ele planejou o avião. O Leonardo da Vinci já planejou o avião. E, muito tempo depois, Santos Dumont colocou em prática o que o Leonardo da Vinci tinha planejado. Ele não sabia, né? O Santos Dumont sabia que o Leonardo da Vinci tinha planejado o avião. Mas, ele, coincidentemente, o avião foi criado, o avião foi criado por Santos Dumont, que colocou em prática o que o Leonardo da Vinci já tinha criado, que ele já tinha planejado. Então, o Leonardo da Vinci planejou o avião e o Santos Dumont colocou em prática o que o Leonardo da Vinci já tinha planejado, o avião. Então, o Santos Dumont criou o avião, inventou o avião, na verdade, o Santos Dumont inventou o avião. Mas esse avião já tinha sido planejado antes por Leonardo da Vinci. E assim como o helicóptero também, que já tinha sido planejado. Então, muitos tanques de guerra que nós conhecemos hoje já deviam ser planejados por Leonardo da Vinci muito tempo atrás. E várias e várias outras coisas que nós sabemos que existem hoje e que o Leonardo da Vinci já previa o que iria acontecer, já previa o que estaria por vir, já previa o que viria depois, mais na frente, no futuro. Então, ele foi um grande visionário, foi um grande gênio. Na verdade, o Leonardo da Vinci foi um grande gênio da humanidade. Ele passou os últimos dias dele na França, então ele é italiano, o Leonardo da Vinci é italiano, passou a grande parte da vida, a maior parte da vida dele na Itália, mas nos últimos dias de vida ele passou os últimos dias de vida dele na França. E hoje a Monalisa, o quadro da Monalisa está lá no Louvre, na França, então é um quadro muito visitado, muito conhecido, o quadro da Monalisa, todos conhecem o sorriso da Monalisa? É um sorriso bem conhecido. Então, é isso, então essas são as características do Leonardo da Vinci, a inteligência, ele era muito inteligente, era criativo, e ele colocava, ele era renascentista mesmo, então as produções, as obras dele, tantas obras literárias, ele era escritor também, as obras literárias, as obras artísticas, as obras, tantas obras artísticas como as obras científicas e as invenções, os planejamentos das invenções, as invenções, as invenções que ele planejou, então todas as obras artísticas, obras científicas e invenções planejadas por ele estão dentro do ideal do renascimento, da valorização da ciência, da arte, então é isso, do desenvolvimento do conhecimento, então tinha uma grande importância, um grande valor para o desenvolvimento da ciência. então o Leonardo da Vinci foi muito conhecido, então ele foi muito importante para todos nós. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado e ele foi, esse foi o grande Leonardo da Vinci do Renascimento, do período do Renascimento, espero que vocês tenham gostado e tudo de bom para vocês, um grande abraço. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.